Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, menino? Por quê? Porque hoje é dia de piores momentos da TV aqui no canal. E os piores momentos de hoje são de Fátima Bernardes no programa Encontro. Exatamente, minha gente. Fátima Bernardes voltou de férias, entendeu? E estragou tudo, sabe? Passou vergonha logo no primeiro dia, entendeu? Da volta dela ao encontro. E aí, o que aconteceu? A gente começou a lembrar de várias outras vezes aonde ela apagou o mico, a delgada, ela passou vergonha. Um horror, gente. Tentas memórias que vieram. Eu tenho certeza que a senhora quer saber o que ela aprontou e quer relembrar todos os outros micos e bexames, né? Então, minha filha, aperte o sinto que hoje as emoções eram fortíssimas e a gente vai descascar mais esse abacaxi para você. Bom, para quem está por fora, há alguma semana só, a Tima Bernardes tirou férias do seu programa Encontro e deu o que falar. Ah, também, né, gente? De novo esse negócio de férias, gente? Sempre! Eu estou começando a acreditar, é sério isso, que a Fátima trabalha no regime de 15 e 15. Né? 15 dias ela trabalha, 15 dias ela folga, gente. Toda hora, né? Toda hora ela está de férias. Não, ironia, né? Que o nome do programa dela não é um nome genérico, assim, tipo, mais você, né? O nome do programa dela é Encontro com Fátima Bernardes. Mas você assiste lá, ela nunca está lá, você nunca encontra a Fátima. Um desencontro, né, com Fátima Bernardes. Exatamente, você quer se esconder da Fátima, você vai em um ponto que você não vê ela. E quem substituiu a Fátima dessa vez, né, apresentando o encontro durante esses 15 dias foi a Fernanda Gentil. Pois é, gente, bateu recorde de audiência, acredita? É, de todas as eras, né? De todas as eras, gente. Desde que o encontro estreou, foi a maior audiência. Foi com quem? Foi com quem? Com a Fernanda Gentil, porque a Fátima não estava, não é? Exatamente. A Fátima, inclusive, anda perdendo até o bom dia de companhia, gente. Então, menino… Olha isso, pessoal. E o bom dia sem ninguém apresentando, só desenhos. É só desenho. Ela tem trabalho pra pegar e entrevistar os outros, convidar, pessoal, pelar, não sei o que. Aí o SBT bota uns desenhos e tem mais audiência. Exatamente. Mas enfim, ontem, dia 16, Fátima voltou de férias e precisou fazer alguma coisa pra reconquistar o seu público, né? Reconquistar o seu lugar no programa. É verdade. Aí ela inventou moda, né, gente? Lógico. Porque a pessoa, quando ela volta de férias, ela fala, tá tão criativa. Né, umas ideias… Ela tá tão viajada na maionese, né? Ela fala tão… Ai, a vida é linda, meu Deus, esses dias de férias… Aí ela chega achando que tudo é possível, né? Ela acha que tudo pode ser praticado, isso aqui… E aí ela resolveu o quê? Ter plateia. Só que a gente tá no meio de uma pandemia, gente. Em pandemia não tem plateia, porque não tem que ter aglomeração. Aí ela resolveu fazer o quê? Criar a sua própria plateia. Com as mãos, né? Exatamente. Esculpiu o seu próprio público com o papelão, gente. Ela imprimiu as pessoas, ela recortou as pessoas, botou lá com as fotos. Ela pediu pros fama dar foto pra ela, pra ela imprimir, recortar e botar lá, gente. Ela não tinha mais público, ela fez o público dela, né? Exatamente. Literalmente. Ela ficou tirando foto com os papelão, gente. Isso daí também é outra coisa. Porque quando o povo tá lá, ela não tira foto com ninguém que ela soube disso. Não, verdade. Mas tá aí com os papelão que ela imprimiu e recortou. Nossa, a Globo tá gastando um dinheiro com papel, que impressão. Não é? É papelaria. Jesus. Aí ela vai lá e tira fotinho agora. Ai, gente, vergonha. Ali é total dessas fotos lá com o papelão. Pois é, e foi assistindo a Fátima com a sua plateia de papelão, que a gente reuniu aqui vários outros momentos que Fátima deu vexame ao vivo no encontro na Globo. É verdade. Mas antes, minha querida, antes da gente começar a te mostrar esses vexames, já clica aí no like. Então. Já deu umas risadinhas até agora, né? Exatamente. Eu ouvi você rindo daqui, querida. Então clica aí no dedão, mas esse dedão pra cima, não confunde falar muito que o outro é um perigo. Ixi, dá problema, tá? Então, vamos lá. Mas agora vamos lá aos 10 piores momentos de Fátima Bernard no encontro, onde a gente nunca encontra. Um dos piores momentos foi quando a Fátima convidou o cantor Dodô do Grupo Pichote pra participar do seu quadro TBT, né? Onde ela recorda com ele vários momentos da sua vida e sua carreira. Ai, gente, a emoção corre solta, né? Porque a gente adora ver uma foto velha, né? É um vídeo único, a nostalgia vem, a emoção começa a florar e começam a escorrer as lágrimas. O problema é quando não é só a lágrima que escorre, né, gente? Que o Dodô soltou um catarrão esse dia na cara da Fátima. Ai, olha lá. De um jeito, opa, ele fala de um jeito muito parecido com você. Mas enfim, que Fátima gosta de ser extremamente participativa nas apresentações dos seus convidados, a gente pode negar, né? Ela sempre gosta de ir lá fazer parte da festa, dançar, interagir, entrar no clima, etc. Exatamente. Não foi diferente no dia em que o ator Rodrigo Ciemás ensinou, né? Eu não sei o que que tava fazendo, mas ele resolveu ensinar ali uns passinhos de capoeira, né, gente? Aí a Fátima já falou, é dançar, eu vou dançar também, eu vou dançar capoeira aqui. Eu vou viralizar, vamos lá. Só que ela não sustentou a capoeirista que havia dentro dela, gente. Não sustentou é quando a gente não sustenta, a coisa cai, né? Olha lá o que aconteceu. Uuuuuh! Opa! Bom, na capoeira, Fátima não é boa, como a gente já pôde ver, né? Mas no geral, ela se dava bem, né? E como boa jornalista, Fátima Bernardes sempre que pode incentiva a leitura em seu programa, divulgando novos livros, né, para seu público, assim como o Faustão faz no domingo. É verdade, igual aquele dia lá que ela tava sugerindo o livro de um fotógrafo, gente. Só que ela teve que folhar, né? Porque livro de fotógrafo é porque o que tem dentro? Tem foto. Imagens, né? Ela foi folheando as fotos, nas votos, só que, gente, do nada, aparece umas peicholas imensas, assim, ó, no livro do moço. E a Fátima ao vivo, gente, de manhã, na Globo, a criança, vendo a família toda na frente da TV. Aquela vergonha lê, olha lá o que aconteceu. Coesia, exatamente como diz o título, são fotos, textos, links pra… Olha só, muita… tá sendo lançado hoje. Links? Desde quando, gente? Eu tô nervosa, porque ela falou que tinha os links pra clicar… É o peito mesmo, não sei, os mamas. Mas enfim, mudando de assunto, é impossível pensar na Fátima Bernardes sem lembrar do seu casamento com o William Bonner, né? Aliás, tem gente que ainda não conseguiu superar a separação dos dois. Não, gente, não mesmo. Como foi o caso de um senhorzinho, que a Fátima tava batendo um papo com ele lá no programa, né, através de uma videoconferência… Exatamente. E ele falou que sente muita saudade dela e do Bonner, gente. Olha o Climão. Eu posso mandar um abraço pra Fátima? Pode mandar. Saudade do seu jornal com bônus. Ela é marido dela, né? Muito obrigado, seu Zezinho, pela sua entrevista, tá aí. Gente, mas se eu sou esse repórter, eu teria feito cocô, viu? Nossa, eu tinha ido embora. Meu Deus, não fala isso, meu senhor. Meu amor de Deus, eu tenho um emprego. É o meu emprego, seu Zezinho. Mas o Climão não parou por aí, não foi só esse dia, né? Não, não, não. Aconteceu uma coisa bem parecida, só que dessa vez ao vivo, cara a cara com Fátima Bernardes. Exatamente, gente, que foi o Gui Santana, né? Aquele humorista, tava lá no programa. E a Fátima falou assim, ai Gui, faça algumas imitações pra nós. Adivinha quem que o Gui Santana resolveu imitar pra Fátima, gente? O Bonner. Aí sim, mas dava pra cortar com a faca o Climão, assim, ó. Colocar a mão dentro e falar, oi Fátima! Olha lá o que aconteceu. De repente você me dá um bom dia, eu respondo boa noite. O boa noite é bom. Aí como é que fica? A do boa noite. Uma boa noite. Climão, hein? Ai, gente, muito Climão. Peraí, pausa pro Climão. Pausa no Climão, pausa o Climão. Vamos fazer outra coisa, já sei. Você acabou de chegar, já se inscreve aqui no canal, então, né, minha filha. Clica aí em inscreva-se, aciona a sineta. Que toda vez que a gente colocar um vídeo bem quentinho aqui, a senhora vai receber uma linda notificação em seu telefone. E é só colocar os óculos escuros e é confiável. Gente, que vergonha. Tinha que ser ela. É o pior de novo. Como deu pra ver, nem sempre um momento constrangedor parte da própria Fátima. Não é mesmo? Os convidados também são capazes de derrubar a dignidade do encontro no chão. Ih, meu filho, derruba a dignidade. Pouco, prato, taleta, tem um guardarapo, porque derruba tudo. E tem um garçom aí que não nos deixa mentir. Dá uma olhadinha, senhora. Você é bem tratado, influencia na sua refeição. Ih, meu Deus. Não tem problema nenhum. Não fique com vergonha. Sabe o que aconteceu? Olha, nós vamos dar o meu lugar aqui pra você sentar. Achei a sua cara, esse garçom, gente. Que é pra derrubar as coisas assim, né. Você faz isso todo dia no café da manhã aqui em casa. Você é melhor pra ela tentando ser super educada, né, gente. Ai, calma. Não faz mal, senta aqui, né. E por dentro… Ah, que engraçado esse garçom! É que tem que controlar ao vivo, né. Que isso acontece ao vivo. Se alguma coisa der errado, não tem o que fazer. Tá todo mundo olhando, assistindo, vendo e ouvindo. É verdade. E ouvindo muito bem, né. Como no dia em que a Fátiminha esqueceu de pegar o telefone dela e colocar no modo silencioso antes de apresentar o programa dela. Aí começaram a ligar pra ela no meio do programa, gente. E o Climão, como é que fica? Aliás, a pessoa que liga pra Fátima no meio do programa dela… Não assiste o programa, né. Não honra com essa amizade, com esse laço. Seja pessoa da família, um amigo, um funcionário… Porque a pessoa não tá sabendo que a Fátima tá na televisão, tá na Globo. Tá todo mundo vendo, mas a pessoa fala, peraí que eu tenho que ver com Fátima. E ela deu bronca, né. Olha o que aconteceu. Nossa, nossa. Eu preciso explicar. Foi a formatura dos meus filhos. Eu deixo sempre o telefone sem som. Mas eles viraram a madrugada e eu queria que qualquer mensagem eu ouvisse. Então, se alguém tá me ligando de São Paulo, por favor, não liga agora que eu estou no ar. Então, já sabe. Se você é de São Paulo, não liga pra Fátima na televisão e na ideia. Ela vai ser do Rio, entendeu? Amapá, liga a televisão na tela. Exatamente. Bom, que nem eu falei, o ao vivo não permite corrigir muita coisa, né. Não dá pra consertar. Muito menos quando o erro é gravíssimo. Como, por exemplo, errar o nome do convidado. Errar o nome do convidado é muito feio, é muito ruim, né. Ana Maria que o diz, né. Vai lá. Bora, gente. Simone Maraíra. Simone Maraíra. Mas o pior é que errar o nome do convidado é errar o nome do falecido, né. E a Fátima já deu dessa lá no programa dela. Deu e foi horrível. Gente, ela errou o nome dos cristianos. Quando assiste, você vai entender o que ela fez. E fica então com a imagem do Cristiano Ronaldo pra gente lembrar e prestar a nossa solidariedade, a nossa homenagem a ele e as famílias. Cristiano Araújo, meu Deus do céu. O que eu falei? O que eu falei? O Ronaldo. O que eu falei? Tá passando aqui? Meu Deus. O que eu falei? Ela tá até agora. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Mas realmente, uma coisa ruim de acontecer ao vivo, né, horrorosa, mas uma outra coisa ruim que pode acontecer é você sentir uma vontade de ir no banheiro e não poder, né, não poder sair do lugar. É verdade, porque você tá ancorando o programa, né, gente. Você tá ali apresentando, o país todo está te vendo e ouvindo. Ou seja, nem que seja pra soltar um peidinho, que na vida real a gente vai andando e vai peidando, lá não pode, porque o microfone traidor pode captar o seu peido. Com certeza. Mas o problema não é quando você, na apresentadora, a Fátia já sabe disso, ela tá segurando aí o peido, o xixi, o copoá, 40 anos na televisão. O problema é quando o convidado não consegue segurar a necessidade fisiológica e dá um mijão ao vivo, gente. Aí que é o problema. Olha lá o que aconteceu. Vamos tentar tirar esse leitinho agora. Opa! Isso não é o leite, tá, gente? Não é o leite! Agora, você imagina o cheiro que ficou nesse cenário, gente. Vocês devem estar varrendo o carpete dela até hoje, o saco de madeira. Hoje em dia tá como o cenário da Fátima? Metade cheira mijo de vácuo, outra metade chega papelão. É a plateia de papelão agora, tá horrível. Vamos mudando um pouco de assunto. Outra fase inesquecível de Fátima Bernardes na TV foi quando ela cobriu as Copas do Mundo, né? E sempre acompanhava a seleção pessoalmente em todos os lugares. Ai, épico, gente. Amava. Gente, a Fátima sempre num busão no meio do jogador da seleção, viajando mundo afora. Ai, eu amava. Ela deve ter feito muitas amizades nessa época. Ela conheceu todos os heróis do futebol brasileiro nas Copas do Mundo, nos lugares. Ela tava lá. Mas tem uma pessoa dessas excursões da Fátima pela Copa que eu sei que não ficou muito amiga dela. Não ficou com a cara dela? Bomba, bomba, bomba. Bola de futebol não ficou amiga de Fátima Bernardes, gente. É. Sabe por que não ficou? Gente, tem provas. Vingança, né? Iba, gente. Isso, né? Seja por isso, né? Que moleza, hein? Que bolada, hein? Agora você imagina o moço. A vingança da... Como? Giubalani? Giubalani, né? Giubalani, né? Sei lá como é o nome da bola, gente. Mas imagina o moço que chutou essa bola. Como é que... Até hoje ele deve estar sentindo queimação de soma calma. Ele não pode entrar na Globo mais ouvir dizer, né? Não tá mais, mais rápido. Mas enfim, eu fui falar em coisas que a gente ouviu dizer, né? Qualquer outra gafa de Fátima Bernardes por aí, a gente pode contar pra vocês nas redes sociais. Ah, com certeza. Aliás, a Fátima é de todo mundo. Porque lá a gente posta todas as fofocas, meu bem. Então segue a gente nas redes sociais do Virou Festa pra ficar sabendo de tudo. Mas segue a gente nas redes sociais pessoais também pra gente ficar muito amiga. Assim como Fátima e todas as seleções do Brasil nas Copas. Mas a senhora aí do lado, lembra de algum outro representante? Que a Fátima a gente já zerou aqui os fechantes, né? A base de algum outro representador que cometeu uma gafa horrorosa na televisão, ao vivo, irreparável. Que a senhora lembra e mija de rir até hoje. Conta pra nós. Conta pra gente aqui nos comentários. Vamos conversar. Vamos relembrar. E quando for fazer o seu comentário, não esqueça de usar a hashtag A Vaca do Riojão. Que a gente vai saber que você ficou até o final. E vai marcar o seu comentário com um lindo coração. Não se esqueçam que domingo tem vídeo secreto no clube de membros do Virou Festa. Vai ser tão incrível. Na ritmo. É, ó. É domingo. É no clube. É só pra quem é membro. Isso aí. E se você acabou de chegar nesse canal maravilhoso através desse vídeo, se inscreva na bolota. Fiquem mais vídeos dos piores momentos da TV e façam uma maratona virou festa. Exatamente, minha filha. Já vai pro próximo vídeo que a gente tá te esperando lá com outra fofoca bem quentinha. Uma beijoca até lá e tchau, tchau.